Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Muito obrigado meu irmão e minha irmã que acompanha sempre o nosso programa Refletir pelo canal do YouTube do Santuário Santa Paulina. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse programa, vamos juntos levar a palavra de Deus a todas as pessoas que necessitam. E o conteúdo do Santuário Santa Paulina chega até a sua casa através desse canal. Por isso é muito importante a sua ajuda para nós. Irmão e irmã, quinto domingo do tempo da Páscoa. E neste quinto domingo do tempo da Páscoa, o programa Refletir vem mostrar a nós que Jesus dá testemunha da vida para cada um de nós. Ele é a videira. Ele mesmo diz, eu sou a videira, o meu Pai é agricultor e vós sois os ramos. E como ramos que somos irmãos e irmãs, nós somos ligados à videira que é Jesus. Por isso, estando unidos a Jesus na intimidade com o nosso Cristo, a gente dá bons frutos. E aqueles que não dão bons frutos, ele o corta. Por isso que neste Evangelho nós vamos escutar muitas vezes o verbo permanecer. Devemos de permanecer em nosso Senhor Jesus Cristo, como família de Deus. permanecer unidos no seu amor, que dá a nós a fortaleza para viver. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo. Tudo isso Jesus afirmava para nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E neste quinto domingo, vamos então permanecer no amor de Jesus, que é a videira. E assim, produzindo muitos frutos, frutos de caridade, frutos de misericórdia, até mesmo frutos de justiça. Vamos levar a palavra de Deus a todas as pessoas que necessitam. Vamos novamente neste domingo nos unir como família e permanecer no amor do Senhor. Vamos estar intimamente ligado ao nosso Mestre, porque Deus nos abençoa e Deus cuida de cada um de nós. Muito obrigado por estarmos refletindo juntos. Reflita em casa, permanecer no amor de Cristo, para assim ao longo da semana darmos bons frutos. Que Deus abençoe você, a sua vida, o seu trabalho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Santa Paulina. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.